Olá, eu me chamo Davi de Matomeiro, estou no terceiro ano na Escola Silva. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma vitamina de morango. Mas primeiro, vou falar de cheio que a gente tem que ir na cozinha. Lavar bem os alimentos, eu já lavei morango, também temos que lavar bem as mãos. Temos que lavar bem o morango. Pronto. Se lavar bem o morango, vamos começar. Ah, então a gente tem que usar uma tortinha, para não cair cabelo na comida, e não vai precisar para você não se cuidar. Vamos botar quatro ou cinco morangos, no índice do amor. Quanto mais morango, melhor. Vamos adicionar uma colher de açúcar e um copo de leite. Vamos botar quatro ou cinco morangos, vamos botar quatro ou cinco morangos. Aqui, tem que bater até ficar bem, bem para a gente abrir, até não tiver um pedacinho. Jura, ó. Vamos abrir e botar com, para a gente beber. Refeita para o morango, se você for fazer para mais pessoas, é só adicionar a quantidade de copos que a cada pessoa, e também adicionar mais morangos. E mais açúcar. Tchau, tchau. Essa foi a nossa receita.